Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora para a notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like para fortalecer o canal. Enquete a Ilha da Record, parcial diz quem vai vencer o prêmio de 250 mil reais. O reality show da TV Record terá dois vencedores. O ganhador da disputa final, quem bolsará 500 mil, é o participante favorito do público que vai sair do programa com 250 mil na carteira. O preferido do público é escolhido por meio de uma votação no site oficial da atração, como dada por Sabrina Sato. E a parcial da enquete da Ilha da Record já aponta ao vencedor. Veja como está a parcial da enquete. Até o momento, a parcial da Record mostra uma briga acirrada entre Naja Pessoa e Mice Mirella, para ver quem leva o dinheiro para casa. Com mais de 100 mil votos na enquete da Ilha da Record, Naja e Mirella aparecem com mais de 4 mil votos cada. A ex-esposa de The Black está no primeiro lugar, com 37% dos votos até o momento. E a Gêmea na Cração vem logo atrás, com 36% dos votos, uma diferença de apenas 0,77%. Para contemplar o terceiro lugar da enquete Ilha da Record, sobrou quem deve vencer o prêmio do favorito do público. Está Pyong Lee. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias. E se inscreva no canal para mais notícias.